Fala galera, já esquecendo aqui de gravar vídeo de novo Thiago voltou no WhatsApp, então a gente tá falando pra caramba Tô escrando aqui minha redação Será que eu já gravei vídeo de hoje? Não sei Essa aula foi um porre Aula, foi um Mazamite na verdade O cara mostrou uma conversa do TED Troco bem óbvio assim Pra mim, não sei porque a comunidade científica ainda não entendeu isso Enfim, deixa quieto Aí já falei com a Masha Estamos bem, maravilhoso Tô esperando aqui pra essa aula começar Depois que acabar essa redação Eu vou comer, devem ir pra praia hoje com o pessoal E foi muito legal Eu tinha mais alguma coisa pra falar? Não Ah é, já fiz o meu Ovinho clássico Já tô me acostumando de novo A falar inglês Tem que continuar assim então Valeu, bye Fala galera, acabei de comer aqui um arroz Do Guiana, melhor do que eu esperava Não vou dizer que ele tá de parabéns, mas Tô me decepcionando Coitado, tô tratando ele muito mal nesses últimos vídeos É... Eu botei um ovinho, um queijo Até fritei um pão aí Com óleo, ficou bom Ficou bom Comi pra caramba agora Tô com dor de barriga Ah, vou ver um pouco do 99 Voltei aqui, a vida normal, né E daqui a pouco eu devo ir pra... Não, pra praia Calma Tô assim também É, vou pro Guiana Masha ver um filme Vamos ver Isso é interessante Fala galera, estamos aqui Já são mais de meia-noite Tô cansado pra caramba Mas elas tão fumando E eu tô só de rolê mesmo É, Guiana deve tá dormindo agora Não, ele deve tá acordado O que vocês acham? Vocês acham? Beleza face, oh meu Deus Não, não desculpe É... Chegar lá no quarto depois de comer Foda-se Aí quando eu for acabar o vídeo Acaba o vídeo gravando pra vocês Eu tô um pouquinho bêbado Porque eu bebi da cerveja agora O que você disse? Você não quer saber Eu quero... Eu disse tipo Não, você não Você acha que eu disse algo ruim? Sim Como o que? Eu não sei Depois dessa participação especial da Darina Eu vou terminar o vídeo por aqui Masha, até mais Até mais Leão Leão Tô esquecendo muito de gravar o vídeo Porque eu tenho ficado muito ocupado Se vocês não entendem É... Que merda Acabou o vídeo por aqui E até amanhã